Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui jogando a corrida Anti-Gravity All Ride Racer 2 Certo? É uma corrida muito top, muito foda E tem um monte de gente na carro, vai falando aí que não vai dar tempo não, velho A corrida é muito rápida É papoca, é papoca, é papoca Papoca, viado Beleza, é uma vez só, tá bom, já falaram Vamo lá pro outro jogar aqui, o bagulho tá louco Tá todo mundo, é isso aí Vamo lá, acelerando forte aqui Essa corrida é feita pra jogar de carro, mas nós colocamos de moto Porque não é tudo vida louca, deveria ter colocado ponta a ponta GTA Que aí a gente ia pegar umas granadas, ia soltar uma C4, ia ser muito foda, né, velho Você vai ganhar no bicho Essa é papoca tudo, carai! Nossa, essa é perfeita demais, né? Ficou pra mim Papoca, viado Papoca, viado Snake, Jesus te ama, cara Caralho, eu tenho que um monte de quadrinho, cara Como disse a rainha lá do busão Deve ter o bião jogando, velho, na moral Não tem como fazer essa porra de moto, mano Não tem como, eu falei pra você, velho, já fiz de moto, porra Tem sim, velho, sai pegando Caralho Dá pra roubar, dá pra roubar Eu sou ladrão mesmo Eu, hein Eu sou ladrão mesmo, eu vou roubar Dá, dá pra, dá pra ir de moto sim, velho Tem que pegar muita velocidade Ai, desgraça É o globo da morte, é? É o globo da morte Ó, eu fui um pouquinho de lado, não deu certo não, mas fui um pouco Nossa, meti a cara lá Ah, mano, não dá pra ir Realmente não dá pra ir de moto, não Vai fora, cap... Quase que eu consegui, você viu, Frajola? Eu peguei o primeiro check pod, então a gente tá no roubar Nossa senhora, meti o nariz na coluna O Dato ficou do meu lado Porra de risa Esses caras aqui tem todas as risadas demônios Tá gravando, Dato? Pode que eu tô gravando Dá pra pegar assim, dá pra pegar o check point Ó, se liga, eu tô aqui, tô flutuando aqui em cima Eu vi você ali Você tá o quê? Flutuando Ele tá nas nuvens Caralho, caralho Nossa, véi Caralho, eu não peguei a porra do check point, não acredito Eita Porra, cala a boca, Snake, sai da garrafa, Snake Porra, daqui a pouco eu vou ficar no cu do mundo Ele começa a jogar, acho que ele vai colocando o reset pra dentro do cu, tá ligado? Ele não vê, daqui a pouco quando vai ver o reset, tá lá no oito da bonda Que porra que ele fica falando aí, daqui a pouco ele fica lá baixo Fala alto, fala lá baixo Melhorou? Melhorou? Melhorou É, a famosa Rapunzel Fazer o quê, né, Rapunzel? É, vou enfiar Rapunzel no teu cu Vai enfiar a cauda Vai enfiar a cauda em você aí, ó Jogue seus cabelos de mel Rapunzel Nossa senhora, hein, Morelo Que porra é essa aí, hein? A Xena V Eu imaginei você com aquela tanha Imaginei você com aquele shortinho da Bad Boy lá, velho Peguei no seu cabelo Porra, tá tirando, hein, velho Eu vou colocar essa corrida aqui de carro depois dessa, certo, galera? Pra vocês verem qual é a real função aqui dessa corrida Então vai ser, vão ser duas etapas aqui Essa imundície de moto aqui Mano, essa rampa aqui é a pior pra pegar, hein, velho Como é que eu vou pegar esse paragulho aqui, velho? Ainda não, ó Porra, que desgraça, velho É tudo que me ajudaram Quem é esse índio aí, mano? Tem culpa eu aí, mano, tem culpa eu Tem culpa eu, tem culpa a cachaça Não dá não pra pegar isso por aqui Ah, e tem um que não dá nem a pau, velho Dá pra pegar assim, mas tem que fazer Usa sempre o azulzinho Usa sempre o azulzinho antes ali Você dá um impulso na parede Ó o Dato, sabe? E quem disse que tem azulzinho? O Luquinha terminou, viado Azulzinho? Azulzinho, sim Azulzinho, aquele lá Você toma o azulzinho ou o Dato? Tomo, tomo, lógico que eu tomo Três na noite Três de dia e três de noite, velho Sua cara, mano De começar, tá? Eu comei essa bunda fedida sua aí Tem que ser com azulzinho, ó Tem, mano Tem, mano Essa bunda fedida Tem que ter coragem Tem que ter coragem Eu comei essa bunda de urso aí Hum, disse que tem um bundão Ah, mano Tá de brincadeira, fudeu Fudeu de novo, mano Tem um aqui que é muito chato de pegar, velho Porra Ah, não, velho Vai tomar no prequito Que raiva do caralho Sai Não, mano Corre da filha da puta, velho Já sou ruim de carro Ô, diabo Ah lá, velho Caralho Eu bato um cofre no chão E aí, dois Não, não, não Não dá, não Não dá, não Não dá, não Não dá, não O Lucas é muito cagado Ganha até as corridas que é difícil Sem bagulho O Lucas não faz nada da vida O Lucas tem 12 anos, velho O que ele faz é se masturbar e jogar GTA, velho Eu acho que nem se masturbar mais ele faz Não Ah, peguei, peguei Eu acho que ele nem começou, né? Fiquei com 12 anos e tal Como não? Se for na sua terra Que é onde eu moro aqui, filho Moleque de 12 anos já tem mais pelo na mão do que eu Qualquer coisa não é Caralho, passei o bagulho Tomei o INC debaixo da paradinha Então, galera, essa é a primeira parte do nosso vídeo de hoje, certo? Então eu vou dar aquele belo corte lindo e maroto Assim que estiver pronto de novo com os carros aí Com os supers Super não, nós vamos jogar de Monsters, Deliberator, entre outras coisas Eu volto com vocês e é nóis Voltamos aqui, galera Então vamos lá, dando continuação Dessa vez nós vamos aqui Eu vou de Liberator na parada O bagulho vai ficar louco aqui E aí a gente vai mostrar pra vocês Que essa corrida é feita pra jogar Com esse tipo de carro Tanto com Dubbs, com a Liberator Ou qualquer outro carro Que seja off-road E seu Que esteja tunadaço Até o talo Então vamos lá Que o bagulho aqui é louco É muito louco essa corrida, tá ligado? Ela é pequena Por isso que eu resolvi Fazer em duas etapas Vamos lá Que você vai ter A gente tá ficando tonto aí Mostrando esse tanto de tonto Acabou parando em outro tonto Vamos lá, então Vamos acelerando forte aqui Lembrando que a segunda corrida Deste mesmo episódio aqui É a mesma corrida Só que dessa vez Com um carro diferente aqui Estamos jogando de Deliberator Vamos que vamos Que o show não pode parar Acelerando muito forte Aqui no bagulho Tenta pegar Aê, peguei o Bust Olha o carro do Snake, mano Eu fui com o carro errado, porra Não consegui Ah, eu caí, mano Eu caí dessa porra, mano Perfeito O Snake foi com que carro? Dá pra avisar Com Bifita Com Bifita Dá não Só porque eu ia ganhar, mano Nossa, e eu que tomei no cu ali Eu tô de Bifita O bagulho não rampou, velho Caralho, essa desgraça O Prisinho vai ver que o Bifita não dá não, velho Ele rebola demais Rebola mais do que o Pirulito na boca de Banguela Nossa, eu não tô conseguindo nem de Liberator Quanto mais vocês de Bifita aí Tô de Bifita, velho Eu tava com o segundo Eu tava com o segundo Aê, ganhei, ganhei, ganhei Ganhei Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, eu bati na rampa, mano Que mentira É muita horinha com essa corrida aqui Essa corrida é muito louca Tinha que colocar ela sem ser fantasma Imagina isso aqui sem ser fantasma De volta, né? Não, de volta não tem como A questão é colocar ela realmente de... Mano, pega uma velocidade do caralho aqui Dá até dor de cabeça, hein? Olha Mano, como que o neguinho me bateu? Na moral Que eu fui mais longe, velho É o que eu falo pra você Às vezes o fantasma não é perfeito Tipo assim Tem hora que parece que o cara realmente topa em você, velho Aí às vezes eu vou falar nos vídeos O cara falava É fantasma É, tipo, é um bagulho meio bugado Ainda mais vindo da Rockstar Totalmente bugadaço Eita miséria Olha, meu liberei Tô virado no 70 Olha Eu não consigo Virado no saci, bererê Chupa Snake Chupa Snake Seu bife Ô Snake Ô Snake Quem foi que pediu pra você? Peraí, peraí Quem foi que... Mota aí Tem nego com... Deve ser o Danilo, velho Tá com o headset dele Sempre da ECO Quem foi que pediu, Snake? Um salve pra você lá Esporte 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 eu não sei o que lá É o Esporte É da LINE TJS Manda salve aí É Tá ver aí, mulher Tá ver aí, mulher O Thiago tá com o retorno Muta aí, Thiago Porra E eu, velho É você mesmo Então é isso, galera Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão aí todas na descrição Também as cruz de PS3 PS4 Xbox 360 E Xbox One Queria mais uma vez Agradecer a todo mundo Valeu, galera Vocês são mais do que foda Tamo junto É nóis Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui